O oferecimento é do Grupo Coringa, um dos apoiadores do canal Beleza no Sertão e um dos excetivadores da cultura do Nordeste. É isso aí, Grupo Coringa, a L220 em Arapiraca. No segundo vídeo, saída da cavalgada aqui no Parque de Vinaluz em Arapiraca, é o canal Beleza no Sertão, chamando na bota e trazendo as novidades para vocês. Aquele abraço aí a todos que seguem a gente nas redes sociais. O canal Beleza no Sertão, estamos juntos e misturados. Mais um vídeo para vocês e a primeira cavalgada aí, viu? É dia 17, domingão. Cuida, cuida. Valeu! Valeu, cachorrão, meu parceiro. E independente de cloro, religião ou da classe social, todos nós temos que nos ativar nesse chão. Nós os senhores salvareiros que estão montados nos seus animais, que não maltratem o mesmo que te carregam em sempre a cabeça. O Parque de Vinaluz hoje abre as fronteiras para nos decepcionar através dessa comissão organizadora que não menina o esforço e procurou parceiros. Para que o seu chapéu me leva ao peito e faça agora o seu comigo. É o Negão Som, o Negão Som do Planalto. Grande abraço para o pessoal da RMS Seguradora. Nosso amigo Pedro, Pedro Locações, aquele abraço aí do canal Beleza no Sertão. Estamos juntos. Que correu, se manifestou, lá no dia de hoje vinha o Parque de Vinaluz. Mas Deus lá de cima, antes da festa do cachorrão me chamou. Era quarta-feira maior, às dezoito horas, e a notícia saía que entristecia a lagoas e a classe das salvagadas, todas elas, chorou. Chorava amigo de perto e de longe com a partida de um grande amigo que as minhas palavras de hoje marquiam para tu que era dedicado. Cachorrão que teve o prazer de apertar na sua mão e te convidou para mim, Bratão. Aqui pessoalmente você não está, mas tem que estar espiritualmente cavalgando no seu cavalo, que ficou e vê mais você nele montar. Lá ficou sua cela, estola, a bota, ficou o chapéu e a sua filha querida, a sua esposa que lhe pôde de você se distinguir, e a equipe amaca-valgada. Amigos, vivam hoje, vivam agora. Não faz amanhã aquilo que você pode fazer nessa hora. Fiz o firme nesse chão, meus mestres só saem da medida. Quero agora uma salva de palmas para Nossa Senhora de Aparecer. O nome é que eu tenho que pedir hoje uma oração, faz agora. Fecha os teus olhos e diz assim, do coração pedi. E reza por aquelas pessoas que estão entramadas. Reza pelas pessoas. O povo nosso de cada dia, Deus da hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquilo que você é ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livai-nos o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Feliz para as suas ordens entre as mulheres. Feliz para o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por todos nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, eu não ouvi o amém. Desmorto, a coisa desmorto aí. Equipe, foi na faixa aí, marcando presença. Nosso amigo Ian, aquele abraço Ian. A gente vai estar falando sempre, sempre que é por lá, a gente tem que estar falando. Obrigado, esse MTC, desde já, o nosso Parque Divina Luz, o Evangelho Zanújo. Só se junho, você vai ficar a praia de o trio da chaveira. Onde grita ao, 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 ao. Ele é cachorrão, não promete pra assaiar, ao. Faz a camocada, todo mundo vem pra cá. Aqui divina a luz, se faz a concentração, ao. Essa festa é boa, amiguz do cachorrão. Eu vou gritar pro povo e todo mundo vai falar, ao, 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 ao. Eu vou falar pro povo e todo mundo vai falar, ao, 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 ao. Vai começar agora o meu roteiro. Prepara, prepara, prepara. A R.S. Garantia. A R.S. Garantia. O que é isso? 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 O que é isso?